Jóia, pessoal, eu sou o Caio do Souza Pessoal, eu vou ligar hoje o fogãozinho aqui pra vocês verem, pessoal Eu já coloquei a sandrinha ali, já tem 5 minutos já E o reservatório de óleo diz, tá? Eu vou estar ligando ele, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês Lá no bico, pessoal, começa a soltar aquela fumacinha, tá vendo? É indicando que o bicho tá no jeito Aí você coloca ali, você vem e abre o petróleo, pessoal Abri, olha lá, já jogou o gás Eu vou acender lá, acendi lá Acendi aqui, beleza? É assim que acende ele, pessoal, aqui você controla Beleza? Esperar dar uma estabilizada na chama Deixa eu apagar esse do lado aqui Apaguei, pessoal, não repara não que eu tô filmando, pessoal Tudo Em casa, né? Peguei isso aqui, pessoal, ó, fiz Sodei aqui, fiz um caixãozinho, né? Só pra esquentar, pessoal Aí tá aqui o fogãozinho funcionando, pessoal, tá? Cês viram aí eu Eu ligando ele aí Agora que é só regular aqui Regula aqui, pessoal, ó O tanto de Até ele estabilizar o fogo, ó Beleza? Aí é assim que liga ele, tá? Demora de 4 a 5 minutos ou 6 Não é rápido não, pessoal Tá jogando muito, muito, muito Aí de primeira, pessoal, já sai tudo azulzinho, tá? Já sai tudo azulzinho Aí eu tenho que dar uma ajustada Nonde que coloca o cano aqui Pra ele ficar bem Bem ajeitado Mas tá beleza, pessoal Tá tudo funcionando aí, tá belezinha Eu vou tá ficando por aqui, tá? Aí É isso aí A gente liga o fogão de jeito aqui, pessoal, beleza? Tchau! Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma